Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, exatamente, hoje é sexta, sexta-feira é dia da moldada, é dia de meter a porrada na cara de quem não pode meter porrada de ninguém não, porra, meter porrada você vai tomar porrada, fica quieto na tua, então deixa o like e se inscreve no canal, já compartilha, hoje no final do vídeo vou agradecer os membros aí da semana, tá ligado? Tô ligado, que eu não vou agradecendo esse vídeo, só tô esperando mecânica aqui, que eu vou trocar a cor dessa moto aqui, mano, porra, ele vai mexer em outro carro já, mano, puta que pariu, só tem tudo de mecânica aí, irmão? Só tem, só tem eu, mano, rapidinho, rapidinho Tranquilo Ué, tá branco agora? Tá branco, tá doido, cara? Vai dar um grau na moto aí? Que que é, irmão? Vai dar um grau na moto? Não, dá grau, se a polícia estiver aí já era Não Melhorar ela, pô, pita Ah, sim, vou, 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 vou dar uma pintada nela aqui, ver como é que fica Os turbo não tão se mantendo nas motos, né, Zé, sabendo? Não Já coloquei turbo umas duas, três vezes na minha moto e sempre sai, pô Vou até conferir isso aí, ainda bem que cê falou, porque pra mim eu achei que tava com turbo O cara falou que tava, quando eu comprei, vim aqui tava sem, coloquei Vou até verificar isso aqui agora, calma aí, então Dá uma olhadinha, tá sem turbo, já tô vendo que tá sem turbo Não tá funcionando Realmente tá sem turbo, véi Aí, ó Ele mesmo não tá falando assim Os turbo não tá pegando na moto, não, moço Ah, então eu vou querer modificar de volta, mano O cara vai saber, tchau Eles acham que isso daí, eles teriam que falar com a prefeitura O cara vai saber de prefeitura Eu comprei aqui, o cara vai me devolver, mano O prefeitura ele resolve lá, tchau Foi aqui que a gente botou a porra do turbo Tá certo, tá certo Então é isso que devolve, mano Ó, parada pá, bota turbo Quase 50 milhões no turbo pra não pegar, véi Ô, macron, tá por aí? Caralho, de quebrada essa moto aí, hein É, não, é minha, pô Tem alguma mecânica aí que tem não, né? Não, não sou mecânica, não acho que aquele cara lá dentro do carro preto ali é É, só ele, só ele Ele ficou com minha chave ontem, mano Vim pegar aqui Aí é foda, mano Espeta que esses mecânicos gostam de ficar com a chave dos outros mesmo Vai lá, cobre aí, e tal Ele até voltou, lá Ontem veio uns 10 caras cobrarem esse do mesmo cara aí Que ficaram com a chave do carro Eita, mano O negócio é que esse cara, igual de ficar com a moto dos outros, o carro O cara esquece, tá ligado? Ele vende tudo depois, mano Tem que ficar esperto aí Olha o cara cortando fio, ó Filando ali Ah, deixa ele, vai passar na minha frente Não, vai cortar fio não, hein Ainda bem que eu cheguei, guys Olha o tanto de gente que chegou, mano Com a mecânica Imagina onde foi um só Um só, então acho que eu vou voltar mais tarde Ainda bem que eu cheguei um minuto antes de vocês, hein Senão eu tava ferrado, véi Eu acho que eu vou voltar depois Tem que ficar ligeiro, viu Senão o nego começa a passar na frente Não passa não, velho Na minha saída não passa não, fé Eu já passei O mecânico já viu que eu cheguei aqui já Segundinho, depois daquele carrinho ali O mecânico só viu que você chegou Mas não sabe quem que me ajudou, não, pô O mecânico fica doido, cara Ai Com três, o cara já tava tudo maluco antes Tomou um socão no olho aí, ó Tomou um socão ali no olho ali Pô, guys, até isso aqui agora dá, hein, mano Pô, aquele mecânico vai demorar uma cota lá dentro, véi Pô, aquele mecânico lá, acho que ele é muito ruim, véi Demora muito a mexer, véi Eu acho que eu vou vazar e demais, tá? Que que é, irmão? Quanto é que faz só uma chance, hein, que ele ser muito ruim? Foi caro, véi Foi? Foi caro pra caralho 160 e pouco, não, 1 milhão mais ou menos, né? Uma dessa dele Não, a última vez que eu vi, o cara vendeu uma por 4 milhões e meio, véi Não, eu vi uma vez um cara vendendo uma XJ por 1 milhão, pô Então, essa daqui, ela dá pra comprar 4 XJ, pô Todo dia sai um esperto e um burro de casa, né? Exatamente Exatamente Nossa, mentira É porque na reta essa moto aqui ganha, mano, e ganha fácil dessas outras aí, véi Ah, óbvio que ganha Pega quanto? 600 por hora? 296 Por aí, sem turbo, né? 600 600, tá, pô Caralho É um avião Caralho, avião Ó a moto Caralho Caralho Eu tô batendo aviões, véi Pô, meu carro ali pega 140, mano, já quase estourando, né? Ah, já dá pra dar fuga nos caras aí, já Não, pô Ah, a bike, a bike também Acho que eu tava com uma BMX ali, que era mais rápida do que esse carro, não, véi Pô, meu carro é mais... Pô, esse mecânico, cara, meu Deus, véi Ih, vai demorar bastante Puta que pariu, véi Vou dar um corte aqui, senão vai enrolar pra caralho esses caras aqui Hoje ainda tem um negócio Vai sair da livramento aí, né? Vambora, fi Vou ter que mudar a cor por causa da parada de ontem Vai sair da cor que tá Vou ter que mudar a cor dessa moto pra não dar rumo Falou alguma coisa aí? Olha lá, tá nas cores Tá nas cores Vai trocar do carro, vai trocar um monte, vai sair preto esse carro A minha só vou mudar a cor da moto só mesmo e recuperar minha grana, né, fi Vai colocar que cor aí? Tô pensando ainda, mano Tá, gente, esse mecânico tá fodido Se todo mundo for reclamar de tudo Ai, mano, não vende esse cabanheiro, hein? Se reclamar eu mesmo já foi vinte e poucos mil já em turbo Então, pronto, mano, você tem que ver esse dia de volta, fi Ficar dando dinheiro pra mecânico, safado, ó E aí, mano da moto? Aí, o verdinho vai ficar maneiro, hein? Já deixei ela verde já, mano É de um vermelho nela, pô, vermelho é chá Vermelho, vou ver, vou ver Essa rosinha ficou maneirinha já, véi, mas só que tem um filha da Ficou com a mesma cor roubando os outros aí Caralho Ah, aí tem que trocar Troca da cor da camisa, pô É, fica da hora, é fica da hora Deixa eu dar um cortezinho aqui, gás Senão você não vai que eu vou rolar pra caralho aqui, ó Rapaz, primeiramente eu quero... Dar uma pintada diferente nessa moto aí, mano Quero outra cor nela, tá ligado? Exatamente Nesse estilo, nesse estilo, só que outra cor Pai, a rosa tava massa, véi Deixa eu ver aquela laranja ali Aí, calma aí, calma aí Essa, essa ali mesmo Aí, aí, calma aí Essa é uma laranja, né? Amarelo forte ou é laranja? Não, isso aqui é amarelo É amarelo? É amarelo? Assim, o laranja é esse aqui, ó Ah, essa é a laranja Deixa eu ver Passa, passa o amarelo aí Passa o amarelo aí Passa o amarelo corrido Não, aquela outra amarelo Vai passando, vai passando aí Vai passando a outra cor Essa aí, essa aí Essa aí é cinza, não? Branco neve Branco neve isso aí? Não, não Mas gostei, gostei dessa cor aí, mano Diferente Pode crer, pode crer E outra coisa aí, mano Negói de turbo aí Como é que é o negócio do turbo? Acho que essa Tem turbo e motor Então, então Mas o problema é que eu já botei turbo e E não tá aí não, tio Ah, eu sei o que acontece Acontece A cidade tá com um probleminha da prefeitura A culpa não é nossa Nem tua Nem da mecânica Acontece Na estuna certinho Você gosta da garagem Antes que você tira da garagem Tira tudo isso Você resolve com a prefeitura Mas só vim aqui Nem coloca grátis Ah, então vou ter que colocar grátis então aí Sim, sim, sim Eu já tenho, velho Eu tinha tudo já A moto já tava num trick já, velho Tudo, 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 tudo Tudo não tá lá É, mas dá um brilho nela, velho Dá um brilho, dá um brilho Vamos ficar com essa aí mesmo, essa aí mesmo Esse azulzinho aí Só isso aí mesmo, irmão Só isso? De boa De boa Tinha porra de cano duplo não, tio Mas vai botar aí essa carai Ah, o freio tá aqui, ó O freio tá ainda O freio tá de boa, mas esse problema é o motor e o turbo Então tá tudo certo então Não tem nada faltando aí Tá tudo certo, é Então tá de boa então Só deu pra umas coisas que eu não tinha antes aqui Isso eu tô colocando Esse filme você não quer colocar, né? Ah, esse filme em que, mano? Aí não tem Aqui, ó, no vidrinho aí na frente Oi, irmão Ô, cidadão Por favor, aí aí, né Porra Ó, derrubar da moto E coçar da minha moto de novo, hein Relaxa, relaxa, Tonho É o almoço aqui grátis Comigo é tudo grátis aqui na... Na... Caralho Sai da moto, caralho Olha isso o filme Porra Ô mano cego, porra Vai arranhar minha moto toda hora Deu bug mental aqui, foi mal Olha isso o filme aqui, Tonho Perdão, perdão, perdão No tarol e no vidro aí, ó Na frente, ó Ah, sim Mas eu te perguntar aí da Saveiro Não chegou não, né? Saveiro não, ainda não Pode crer Tá vindo, hein Tá tranquilo Só isso aí mesmo então Tá de boa Só isso? Ah, acho que o filme você não quer Então já tá, já, porra Não, vou colocar agora Então bota então De boa, caralho Vou pedir pra dar uma manutençãozinha também Pra encaixar logo tudo Se quiser dar uma manutençãozinha aí, véi Só pra... Não, não, você quer uma manutençãozinha rapidinho Que é grátis De boa Aí você já bota aí, arredonda tudo aí, quanto que vai ficar aí, mano Beleza Não vai ficar tudo dois mil aí, tudo Quanto? Vou fazer essa cor pra você Dois e dois Não entendi, mano Vou fazer dois mil só pra você Dois mil? Dois mil Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Se quiser passar um paninho também, eu posso paninho pra você Não, tá de boa Paninho eu passo depois, ele De boa Ah, que beleza Manda a chave pra você aqui É nóis Agora minha moto tá diferente Ah, essa daqui é ela lá, finiquinho Mas vai vir minha moto rosa não A motinha tá trincada agora Aê, calmei Deixa eu coisar aqui Cê não sei como é mó fazer um registro na mecânica não, né? Não, pode coisar aí pra coisar É Tonho mesmo? Exatamente Cara, deu uma bicuda na moto Cara, cara Identidade, por favor Só um segundinho Tudo certinho, Tonho Se precisar mecânico ouvido aí De boa, irmão, valeu Aê, mano, deixa eu te perguntar O farol é assim mesmo, mano? O farol não quer ligar, velho É assim mesmo, é de fábrica Ah, pode crer, velho Beleza Tranquilo Porra, farol defesituoso, mano Ela tá de boa A motinha agora tá Meio que branca e azul, velho Cara, tava lotada ali, velho Preciso comprar capacete de novo, mano Que parada chata, velho Tipo, os caras querem botar uma parada realíssima Mas não tem como deixar Porque não tem como tirar capacete e guardar Ou seja, e aí? Como é que fica? Toda hora tem que comprar capacete, velho? Que parada nada a ver isso, velho Achou que ia roubar lá Achou que ia roubar Meteu louco Tá achando que a gente vai roubar ele Vamos conseguir Vamos ver, vamos ver Porra, o que a gente tá fazendo O cara tá quase se quebrando todo Achei que ia roubar ele Oxi Meteu louco, mano Quase que quebrou o carro todo, mano Calma, tiozão O cara quebrou o carro todo, velho O cara quebrou o carro todo, velho O cara quebrou o carro todo, velho É o mesmo carro, mano Tenho certeza que é o mesmo carro isso aqui, não é, velho? Mano, é o mesmo carro, ele quebrou o carro todo, velho Minha mãe do céu, velho Só tava andando à toa, tá ligado? Nada a ver uma coisa com a outra, mano Deixa eu ver se algum desses aqui pode ser contratado, tá ligado? Pra ser testemunha, velho Dá uma carona aí O seu táxi não, mano O maluco tá enchendo o saco de todo mundo, irmão Pô, depois de quebrar uma porrada Vem não Vem, então Ele é me atropelando Cê vai querer trombar mesmo, brother Passo o parinho aí, mano Ele me atropelou e nem perguntou se eu tava aí Atropelei Nem passei com o carro no teu pé wannaha se sobreuur Oi? É o cachorro da madame, senhora Tem o cachorro da madame ali, ó É de madame, porra Ah, é tu, mano Arras, que susto Quanto que cê faz essa moto aí Pra lembrar de mim, mano Aí, broder, se me vende essa moto aí não, mano Vai trocar a cara Não, velho, não, mano. Não, velho. Eu troquei tudo aí, mano. Eu troquei tudo aí, mano. Eu pago bem, velho. Você é bem pago. Depende, mano. Tudo que é bem, é bem pago, né, velho. Quanto é que você me faz, né? O último que ofereceu 5 milhões, eu mandei ele correr, tá ligado? Eita. 5 milhões, pô. Mas aí você me quebra. Eu mandei ele correr e achei muito barato. Eu faço 4 milhões, 999, 1999. Aí não roda. Mas 5 milhões é muito. 5 milhões é o mínimo. Ah, não tem como, então, irmão. Ah, firmeza, então, valeu. Se eu sair me arrumar um cachorro daquele ali, é nóis. Qual cachorro? Uds, cachorro louco. Qual cachorro? Fala isso aí. Aquele ali, ó, mano. Ah, firmeza, valeu. Aquele branco ali, aquele branco ali, eu te arrumo em 10 segundos. É, vai lá, vai lá. Vamos lá. Vai lá, vai lá e dá um soco nele, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Cata aquele cachorro ali, moleque. Vai lá, vai lá. Quer que eu passe o paninho aí? Vamos ver se eu morro com o cachorro. Vai, 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 vai. Tem que que passe o paninho, mano? Vai morrer, velho. Mano, se ele bater naquele cachorro, ele tá fui errado, tá ligado? Nossa, criança tá enchendo o saco, porra. Eu não tenho mentalidade de criança, né? Não, não, não é você não, porra. O outro ali da voz fina. Vamos ver o que ele vai fazer. A minha voz fina, cara. Não, não, é o outro, porra. A camisa branca. A camisa branca, hein? Não é a minha outra não, cara. É só minha mãe dele. Ô, cuidado aí, ó. Cuidado aí que esse moleque aí vai querer bater no cachorro. O cachorro aí. O cachorro aí já... Ele falou, ele falou ali com o nosso nele. Ó, igual aí, irmão. Vai, irmão. Esse cachorro de merda, hein? Ó, não, meu cachorro é trem. Oxi. Olha o cachorro, dando correr ali. Opa, como é que vai? Isso, esse cachorro aí, mano. Esse cachorro é filho da puta, hein? Tem que atropelar uma morança. Atropela, atropela. Sai, caralho. Olha o cachorro, mano. Parece que é doido. Não, já era, já era, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, porra. Quer tomar a rua toda? Ah, é. Deixa eu ver o negócio do táxi aqui. Deixa eu guardar a moto. O cachorro foi embora, né? Foi embora, foi embora. O cachorro doido da porra. Muito obrigado aí, ô, Gandula. Deixa eu chamar o pai. Você foi lá falar merda aí? O que é? O que é, mole? Meu Deus, eu tô, minha mãe. O que é? Você foi lá falar merda aí, lá pro cachorro. Falar merda? Falei só a verdade. Todo mundo ouviu o que você ia fazer ali, é, pa. Todo mundo ali, viu, irmão. Todo mundo ouviu ali, é, rapaz. Opa, essa vizinha aqui. Ô, de cabelo verde. Quer que eu passe o banheiro? Sei que não é o Esquerrito aí, mano. Tava ontem procurando a moto. Procurando a moto. Ah, sim, sim, mas já achei, já, já achei, já achei. Deu certo, mano? Deu certo, deu certo, deu certo. Ah, pode crer, então. Guarda aí, mano. Só cuidado desse moleque aí que eu gosto de bater em cachorro aí. Só espeta aí. Ixi. Ah, não, vou te quebrar, vou te quebrar, vou te quebrar, vou te quebrar, filho. Sai dessa vez, eu te quebro. Se eu passar um dedeminha aqui, se eu passar um dedeminha eu vou te matar na porrada, moleque. Vamos ver, então. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Porra, é foda bater em moleque assim, né, mano. Dá até merda, tá merda, dá merda. Dá merda, dá merda, bate na criança. Tem metade de criança, pô. Não pode não. Não dá, não dá, não dá. É um adulto em corpo de criança, ó. É mole. Tem que chamar o táxi aqui, calma. Pô, ninguém quer flanelinha. Olha os caras se batendo lá do outro lado. Pô, esse caldo tá vendendo, mano? Eu. Ó o queijo. Olha os caras se vendendo lá. Um milhãozinho. Um milhãozinho. Tá quanto queijo, tá quanto queijo? Um milhãozinho tá na sua mão já. Ah, mano, tá barato. Ah, o cara do queijo aí é você, mano? Do queijo? Ah, você quer alguém falando de queijo? Que tinha um cara ontem vendendo o queijo, pô. Mas, escutei o cara falando de queijo aí, mano. Eu também, cara. Cuidado que a foda. Falou aí, falou. Pô, mano. Onde está mundo? Que é, retardado? Só de perto, pô. Dá um soco nesse filho da puta aí. É, esse aí que tá vendendo o queijo ontem, ó. Pera aí. Quem tá vendendo o queijo? Vai lá, vai lá. Os cachorros lá, vai lá. Que pra lá, que isso vai lá falar merda. Mano, se você falar de novo, eu vou passar ali. Fala que isso é coisa no queijo, hein, mano. Tá que cê, tá que cê. É eu mesmo, mano. Abre aí, pô. É que eu abri foi mal, pô. É, cara, não tem gente. Ah, não. Tem o meu nível. Pode ir, pode ir. Ô, taxista, cê para na porra da contramão, irmão. Tem que zerar aí, mano. Ô, tá. Tem que zerar aí, mano. Passa o paninho aí, mano? Não, tá cheio. Já é, já é. Tem que zerar aí, mano. Tá 115 pila aí. Pera aí, eu vou zerar. Pera aí. Você lá, deixa eu esquecer aí. Olha a central de táxi ali, irmão. Central de táxi ali. Central de táxi? O cara tá vendendo queijo aí, se você gostar, mano. Tá aí. Ah, não tem que zerar. Também não. Você não quer, não? Não, porque ele comprou o queijo lá em Minas e trouxe pra cá. Aí tá estragado. Ah, por isso você não quer. Exatamente. Tu acha que tá ficando muito caro, não, esse táxi aí, mano? Tá, não. Quem quiser o taximento de novo, velho? Eu sei lá, mano. Você tá meio que andando de ré, velho? Sei lá. Tá não, pô. Tá não. É o taximento, eles aumentaram em dois. Dá pra contar em dois agora. Em três, na verdade. Tava em dois agora. Aumentaram pra contar em três. Dá pra botar em três? É. E como é que você faz isso? Onde que está ali no carro? Você pode aumentar a bandeira. É a bandeira. Tem a bandeira verde, a bandeira laranja e a bandeira vermelha. Não, tem a bandeira um, bandeira dois e bandeira três, pô. Que é a vermelha, que eu dou. Ah, você tá dando a vermelha, que é a U. Não, a vermelha é a pior que tem, não. Não, pô. Deve ser doido, pô. É a U. Sei não, sei não. E vai ter desconto, esse coisa que vocês estão quebrando por aí? Cinquenta um, cinquenta um, cinquenta um. Vai ficar cinquenta pila essa viagem? Vai sim. De boa, qual que é a sua conta? Sete e oito. Como é que é? Sete e oito. Muito obrigada, muito obrigada. Sete e oito, oito, né? Se puder... Se quiser, eu vou tomar o meu número pra me chamar no taxa aí. Olha aí, cinquenta e um aí. É nóis. Cinquenta e um é pinga, mano. Vai lá. Se quiser um taxa privado, eu não tô mandando o meu número aí. De boa, de boa. É nóis, é nóis. É nóis, é assim, é assim. Vamos pegar assim, vai pra cá do caralho. Quebrou tudo ali agora, velho. Vamos pegar aqui o trampo aqui, mano. A parada é o seguinte. Qual que é o objetivo da situação? É arrumar uma pessoa que vai lá, depor lá, falar que eu tô trabalhando, tá ligado? Fala assim, ah, mas realmente que ele tá trabalhando muito ali. Aqui, aluguel, táxi. Tá trabalhando bastante, tá até cansado aí de tentar trabalhar, mano. E aí esses caras vão me dar uma parada, velho. Senão o bagulho fica doido, velho. Vai fechar aí, mano? Vai não passar isso? Já aceitaram na minha frente? Não. Já aceitei, ó. Já tem um cara já pra pegar, mano. Já tem um cara pra pegar, olê, olê, olá. Eu chego lá. E tá longe pra caramba, hein, velho. Mano, eu tava pensando em o quê? Ligar o taxímetro aqui. E quando pegar o cara lá, falar pra ele que, tá ligado? Ele tava muito longe, velho. Que assim a gente ganha dinheiro, velho. E aí se ele aceitar bem, se ele não aceitar, eu dou a ré e vou embora, velho. Até atropelo ele. Pode não deixar de ser besta. Mentira, não vou fazer isso não. Mas... Vamos ver, vamos ver. Quem é esse idiota que tá chamando nós aí que vai... Que vai pagar uma grana boa. Porque ele tá muito longe. Bicho, é dentro da colômbia, mano. Vamos ver. Tomara que não derronque. Eu não tenho parado pra entrar lá, não, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem é esse retardado que chamou nós aí. Minha mãe do céu, velho. Será que o taxímetro pode passar aqui de boa? Pode, né, mano? Não tem nada, não, né? Ixi! Agora eu não sei. O que é isso aqui? Não sei se pode passar. Opa! Pra passar, tá liberado? Tá liberado, senhor? O cara caiu ali, mano. O cara da farra caiu no chão do lado. Ela me abordou ali. O cara desmaiou, teve AVC. Sei lá o que que deu aí. É mesmo, irmão? Me chamaram um táxi pra mim lá dentro. Posso passar? Pegar táxi, pode, mano. Pegar passageiro. O que é que ele quer passar para passageiro aonde, irmão? O que é que aconteceu lá dentro? Lá na frente, lá, tem alguém chamando pra pegar táxi. No GPS, tá informado. Ó, moleque, os tênis podem ir lá entrar. Puta que pariu, velho. Eu sabia que sempre dá ruim, mano. Eu nunca... Eu vou tragar os tênis. Correto, senhor. Só nessa reta aqui mesmo. Tranquilo. Dizer que vai comigo. Queria só uma vez dar tudo certo, mano. Só, tá ligado? Só ir lá. Pegar passageiro e voltar, mano. Ganhar meu dinheiro. Só isso. Só pra eu poder ter uma afirmação da pessoa que eu... Eu estou trabalhando de táxi agora, né? Pra ganhar meu dinheiro. Se você não tá entendendo ainda por que eu tô de táxi, vê o vídeo da semana. Todas a semana, semana passada, que vocês vão entender o porquê, mano. Eu não vou ficar botando resumo nos vídeos, não. Era aqui, irmão. Encosta, encosta. Encosta, irmão. Vamos. Colômbria, irmão. Que tá acendo a Colômbia, irmão. Então, era aqui, irmão. Que me chamaram. Então, pediu um táxi. Seu senhor. Você também pediu um táxi. Sim. É, tem um homem abrindo no carro que não vende, irmão. Então, ele me chamou pra vir aqui. Eu vim aqui. Agora eu não sei quem acha. Você detende as lovisas? Não, irmão. Não, irmão. Eu conversei com os irmãos ali que ele falou que ele deixou passar. Por isso que eu avisei ele antes de entrar. Irmão, eu creio que eu sou o homem que chama você, irmão. Não aparece lá. Ele liberou o táxi. Eu pedi um táxi aqui. Mas quem pediu táxi? Mas quem pediu táxi? Não vejo ninguém, irmão. O ombra que estava aqui. O que pariu? Olha a foda. Foi um tal de Tonhão da Silva que aceitou chamá-lo, mano. Sou eu, mano. Só que eu não sei quem é tu. O ombra, Lothar, que se você está aqui. Os tele que não estão vendo o que você está falando, irmão. Ninguém está me vendo. Não, irmão, velho. Porra, velho. Se você quiser esperar o ombra, tu escolha, tranquilo. Pô, mas aí que tá. Gastei dinheiro pra cá. Não vai vir até aqui, velho. Esse cara só vai ter que pagar, né? Eu creio que os tele se calhar tem que esperar esse ombra aí, tranquilo. Sim, sim. Tenha uma vontade pra assistir. Vou esperar uns três minutinhos. Qualquer coisa eu volto. Irmão, só cuidado com o lado que tem muita gente assaltando por aí, tranquilo. Sim, sim, sim. Eu vou ficar escondido aqui atrás, irmão. Pô, agora eu vou ficar esperando o cara aqui que ele estava invisível, mano. Olha a merda. Vamos esperar aqui. E o cara era taxista, porque eu acho que ele estava naquele táxi ali, irmão. Eu vou esperar ele voltar. Quando ele voltar, a gente volta. A parada é o seguinte. Voltando aqui, aquele cara lá ficou invisível, mano. Eu não faço ideia do que aconteceu com aquele filho da mãe lá. Eu perdi dinheiro indo pra lá. Mas alguém me chamou aqui na base do exército, velho. Alguém fez a chamada, eu aceitei e é na base do exército, mano. A gente vai entrar aqui, ó. Mano, se for um militar, ele poderia topar na audiência, né, velho. Fala assim, pô, realmente eu vi aquele cara trabalhando, porra. A voz de um policial era a outra, hein, mano. Vamos tentar. Vamos ver. Eu acho que ele não vai não, tá ligado? Eu não sei se eu posso entrar. É táxi, mano. Me chamou lá dentro. Ah, tá vindo ali, tá vindo ali. Porra, você podia dar uma ajuda aí, então, no negócio aí depois, hein. Ah, manda aí seu número aí. Calma aí, daqui a pouco eu falo com você. Calma aí, fica aí. Ô, o cara conseguiu sair, mano. Pula lá, pula lá. O cara conseguiu sair, mano. Aqui, aqui, aqui. Boa, boa, boa. Ele vai fazer a mesma coisa lá também, eu acho. Acho que ele não sei se ele sabe de parkour. Depois a casinha, depois a casinha. Tem um portão aqui, só que ele tá invisível, velho. Vai lá. Vai, meu portinho, abre. Ah, foda-se exército do caralho. Não gosto de vocês mesmo. Ô, meu senhor. Entra aí, mano. Como é que eu posso chamar você? Taxista. Taxista. Tô bem. Ainda não tem cartãozinho nem nada? Não, mano, no momento ainda não. Tem que ir pra mim. Tu quebra a perna, mano. Quase. Tomar o transtorno aí. Tchau, tchau, tchau. Vambora. Vocês querem ir pra nós dar pra cidade mesmo? É. Mano, espera que dê aí um precinho bom. Que caralho. Vai dar, vai dar, vai dar, mano. Ah, vai dar, né? É que se fosse cara do exército, que eu tava achando que era, ia ficar um pouco mais caro, mas... Vocês foram parar na Colômbia, não sei como. Então, mano. Não. É, mano. Vocês tem que ir se ver isso aí. Mas aí, eu tava te falando que você vai tá de bobeira até que vai ficar até mais tarde, mano. Por aí? Eu? Não, eu tava precisando de alguém aí. Manda aí teu número aí, aí a gente, moleque. Não, eu tava precisando de um cara aí pra ir num negócio aí. Nem tá, mano. E o que? Tá de boa. Mas tem que ter nome limpo. Você tem aí, ô? Então, é. Você tem nome limpo, irmão? Você vai ficar... Às oito e meia, você vai tá aí? Então, se oito horas, tu vai tá aí. Não tá querendo participar de uma parada ali, não, mano. É que eu precisava de uma pessoa que confirmasse que eu tô trabalhando, tá ligado? Claro. Na audiência ali, velho. Eu tô até um dinheiro depois. Pode ter um dinheiro. Dinheiro não é dinheiro, não. Tá tranquilo, então. Deixa o advogado dar um toque aqui que a gente... Qual o teu nome aí, ó? O... Meu nome? Esquisito, não. Esquisito, não. Esquisito, né? Meu nome é Pedro. Pedro e Esquisito, beleza. Deixa eu sair teu número aí. Quando eu quiser fazer aí os negócios, eu te chamo. Tranquilo. Esquisito. É outro aí. Depois eu vejo isso aí, mano. Calma aí. Ô, Pedro. Pode passar. Fala aí, ó. Tô ligado que você me deu na nossa ontem, mas... Não é assim, não, velho. Tá, já arrumamos um cara aqui, então, eu acho. Pera aí. Já arrumamos um cara aqui. Então, eu creio que agora só falta participar. da parada mesmo, mano. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar esses caras lá. Vou cobrar uma nota, hein, mano. Beleza. Agora, se eu passar aqui por cima, eu vou ganhar mais dinheiro. Porque por ali, pela reta, eu vou ganhar menos. Pode falar. Vou por aqui. É, 455. Aí, assim que o advogado aparecer aí, a gente já vai direto pro negócio, hein, mano. Já vai direto pro negócio. Aí, aí, tem que ser hoje, tá ligado? Então, faz um corte de vídeo a volta. Ah, seu polícia. É isso aí. Entra aí, seu polícia. Quebra todo mundo aí dentro. Boa, boa. O pior é que eu tenho que entrar lá dentro, velho. Ou não. Ô, mano. Terceiro. Vem de CST pra mim aí, mano. Pode CST, mano. Pode ir pra então. Ele tá me roubar aqui? Deixa eu ir lá pro local aqui. Eu queria que a polícia tivesse o vídeo pra parar ele, mano. Que o meu greve tá todo errado. Mano, eu tenho que ir lá no local lá, velho. Não é aqui não. É lá no local que vai ter o negócio. Oxi. Vai ter um louco aí, ô idiota. E aí? Você, Tonho, tá bom? Tranquilo. Vamos ver se vai ter a parada ali hoje, né, mano? Já tem dois dias já, velho. O greve tá tecido no vídeo de ontem e no de ontem de ontem, tá ligado? Então, vamos ver se vai ser hoje essa parada aqui, velho. Por fato que eu tô de capacete, é lá dentro eu tiro. Depois eu entro ali e não tem juiz nenhum, tá ligado? E na última vez que eu entrei ali, aquela porra da minha moto sumiu, velho. Vamos lá. É agora, mano, que eu tenho que entrar. Aí é sacanagem, hein, mano. Você tá precisando de corona aí? Tô não, mano. Tô de boa. Na real eu tô sem, tô sem, tô sem. Pode entrar aí, tô de boa. O que você quer ir? Vou voltar ali, vou voltar ali. A esquerda ali, ó. Tá ali no morro ali? Não, não, não. Vai reto aí. Aí, aí. Não, não. Só direita, só direita, só direita, só direita. Direita. Aqui é esquerda. Esquerda agora. Direita agora, mano. Direita. Aí. Agora eu sou a esquerda. Lá no finalzinho dessa reta aí, mano. Tem nada não, né, velho? Por isso que acabou de passar ali, velho. Não, nem mete bala que é coisa. Que mete bala, você é doido, pô? Não tem nada aqui, não. Olha esses moleques doidos do caralho, mano. Eu pego carona e quero meter bala. Eita. É aqui mesmo? Não, vai reto, vai reto. Ali na frente, velho. Pode continuar reto, então. É, daquele carro parada ali, ó. Não, não, carro parada ali. O que é que é, mano? Aqui, quer comprar essa moto aqui, não? Depende, de 50 mil? Ah, o que? Aí, se for você comprar, tipo, vai ser pra desmanchar, tá ligado? Ah, você roubou esse carro aí, essa moto? Aham. Demorou. Cheguei, me segue aí, me segue aí. Tranquilo, tranquilo. Demorou. Guys, é o seguinte. O cara marcou pra outro local, velho. Olha a polícia aqui, ó. Oi, irmão. Seu policial, essa moto aqui da minha direita aqui é roubada. Ele acabou de me vender aqui, ó. Vai, desça aí, desça aí. Olha lá, olha lá, não. Cala lá, cala lá, cala lá, cala lá. Como é bom, cara, começar assim, velho. Fala, mano. Aê, tá querendo comprar uns bang? Tô, não, tio. Tô, é, vindo aqui na polícia. Quer vender pra eles ali? Vou chamar ali. Ah, chama lá. Calma aí, então. Deixa eu falar com eles ali que você tá querendo vender as porra. Pô, velho. Eu tô querendo vender leite, já faz maior cota. Ninguém quer comprar. Não, então, mano. Eu sou tolerante a leite, pô. Tolerante a lactose? Exatamente. Que vem do leite. Ah. Pô, qual foi o B, ó. Que tu vai na polícia? Tu é policinha? Sou, sou, mano. Sou da polícia. Porra, curioso do caralho, meu irmão. Porra, deixa eu fazer meus negócios aqui, velho. Aí, vai ser aqui a parada, velho. Porra, foi lá no outro lugar, agora é aqui, velho. Boa noite, boa noite, senhores. Opa. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Filho do Demo. Olha o olho preto da porra. Prazer, Icaro. Também sou advogado aqui. Tô conversando com... Ah, sim, correto. Eu achei que era o juiz. Já tava negociando. O juiz tava ali pra dentro. Um dia ainda chego lá. Tá certo, tá certo. Vai começar agora o negócio? Vamos. Vai, vai, vamos aguardar ele dentro ali pra... A hora que ele chamar, a gente já entrar, velho. Ih, boa, bora lá. Eu vou acompanhar a gente. Aquele cara deve tá correndo até agora, velho. Vão lá, doutor, vão lá. Ministério Público, vão lá. Tá, ok. Vamos esperar aí, né, velho. Pô, pior que a minha testemunha é eu não conseguir, guys. O cara sumiu, velho. Calma aí, eu enxei, me acompanha aqui. Aí é foda, mano. Ô, soldado. Ó, já coloca aí no papelzinho que eu fiz o bem aí, ó. Soldado. Já denunciei um cara ali que de roubo de moto. Calma aí, calma aí. Vem aqui fora um pouquinho, rapidinho. Ô, parceiro. O que é, mano? Você tá seguindo aí, velho. Eu não vou comprar droga, não, velho. Já falei, velho. Que droga, mano? Claro, droga nenhuma, não. Eu não vou usar essa parada, não, velho. Nem eu, mano. Você tá toda a me seguindo, querendo vender essa parada. Não, mas é que eu te reconheci, mano. Ô, foi tu que perdeu uma X-T, velho? Nada. Por aí, perdi, mas já achei, já, mano. Tá, pera lá. Tá, tranquilo, tranquilo. Então, seguinte. A hora que começar lá, a hora que eles fizerem as perguntas, o senhor tem que responder assim, imediatamente, você entendeu? Sim. Não fica pensando muito pra responder, responde imediatamente e com firmeza, você entendeu? Entendi, mas você vai falar se é pra eu responder ou não. Sim, não, é. Mas se ele se perguntar, se for alguma pergunta assim, meio duvidosa, você pode ficar tranquilo que eu interrompo ele, você entendeu? Ah, entendi. Não, tô tranquilo. Mas se não, você pode responder, se for diretamente pra você, você pode responder com firmeza aí, com clareza, pra não dar nenhuma brecha aí pra dúvidas aí, tá bom? Tranquilo, tá de boa. Então, beleza, vamos lá. Bora lá. Eu acho que isso aqui vai dar ruim demais, mas tá de boa. O que ele fez pra mim? Diferenciado. Um amigo italiano. Bora, porra. A hora que estiver pronta aí, a gente tá aquecendo lá agora, tá bom? Correto, eu tô só aguardando o Ministério Público chegar pra gente dar segmento à audiência. Aí eu peço pro senhores aguardarem aqui no Rau por enquanto. Ih, tô ferrado. Só pra gente tá arrumando lá a sala que as autoridades policiais estão disponibilizando pra gente, porque tá sendo um pouco no improviso. Juiz tá igual italiano, porra. Juiz, porque, como eu expliquei, o judiciário tá em reforma. Ah, tranquilo, tranquilo. Deixa eu aguardar aqui, então. Ok, ele já tá em atalho, ele só tá no conje de chanamento ali na cidade. Ah, parar, parar. Vamos esperar, né, vamos esperar. Ele esperou 59 horas. Não, eu tô de boa. Quanto não é? Tá ok, vamos lá. Vamos lá, vamos conversar, guys. Agora é a surra que eu vou tomar essa porra aqui, velho. Esses caras é tudo advogados, se não me engano, na vida real, velho. Tá ligado? Acho que pra ser esse negócio tem que ser advogado. Juiz, esses caras, tudo tem que ser advogado aqui no servidor. Então, eu sou um mero nada. Então eu vou tomar aquela porrada. Onde que eu tenho que entrar? Ah, é aqui em cima, eu acho. Caralho. Vamos lá. Tem que subir. Nossa, a DP aqui é grande, hein, mano. Bonita aqui, velho. Só não quero entrar mais vezes aqui, não. Tranquilamente. Flor. Tem um monte de flor aqui dentro, velho. Cheio de flor. Office. Eu não tenho instalado no meu PC, não. Esse aí, velho. Vamos embora. Ih, na sala do juiz, mano. Isso vai dar ruim. Eita, porra. Onde que eu vou ter que sentar? Por gentileza, eu peço que o advogado sente do meu lado esquerdo. O interessado sente de frente pra mim, por gentileza. Vamos embora. Na pinha, na pontinha mesmo, tá de boa. Vamos sentar na pontinha, que é o que importa. Eu posso estar sentando, doutor? Jordão? Eita, porra. Pode estar sentando. Tá no teto, mano. Por gentileza. Sabe isso aqui, ó? O cheiro que eu vou sair daqui preso. Vou ser o primeiro no mundo a fazer isso. Falei. Ah, tá. Tá melhor do que antes. Vamos dar início, vamos dar início à audiência, então. Eu peço desculpas pelo atraso, mas todas as partes estão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no processo. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Eu vou morrer muito dinheiro meu ainda, hein. O Tonhão da Silva, de 32 anos, residente na favela do Campinho. Entrou com o pedido de limpeza de antecedentes criminais. E essa audiência tá sendo marcada devido ao interesse do Ministério Público, por ser um caso complexo. Com a cena ficha criminal do senhor Tonhão da Silva, os crimes de tráfico de drogas, receptação, fuga, furto, dinheiro ilegal. Sendo que fuga, tráfico de drogas, furto e... Sim, os três. É, o réu tá sendo reincidente, tendo aproximadamente quatro passagens sobre esses crimes. Então é por isso que a gente tá marcando essa audiência, devido ao interesse do Ministério Público. E, inicialmente, eu vou estar dando a palavra ao patrono do interessado, para que ele possa estar apresentando os motivos pelo qual o seu cliente tem interesse nessa limpeza de ficha. O senhor pode começar, senhor... Doutor Zé de Seu, por gentileza. Então, Vossa Excelência, boa noite. Boa noite a todos os que estão presentes. Então, hoje eu venho aqui apresentar o caso do senhor Tonhão. O senhor Tonhão, que é um homem íntegro aí na cidade, conhecido por muitos aí, pela sua honestidade aí na cidade. E, de início, eu quero começar aqui com o meu cliente, como o senhor já disse aí, né? Tem algumas passagens aí por tráfico de drogas, furto, um barco de fuga, um monte de gente falando. Comentativa de furto, né? Entre outros aí, dinheiro lícito. Só para deixar registrado, o meu cliente, em todas as suas três, as suas quatro passagens, né? Que teve pelo sistema carcerário, ele cumpriu em sua totalidade a pena que lhe foi imposta. E fez pagamento das multas que foram cobradas. Eu reitero que, de acordo com os registros policiais, o meu cliente sempre teve um bom comportamento, dentro do sistema carcerário, e durante as abordagens que foram feitas nessas passagens, ele sempre mostrou um bom comportamento, sempre contribuiu com as investigações, até mesmo em uma das suas passagens ele teve a redução de pena por contribuir com a justiça. É verdade, quem viu o Neveni sabe. Desde a última passagem que ele teve pelo sistema prisional, já se contam 36 dias, e durante esse período, o meu cliente se manteve íntimo e trabalhando. 36 dias, velho, já velho, é a última vez. O cliente começou um emprego de taxista, há algum tempo, ele já, né? Nós temos aí uma testemunha para isso aí. Comprou uma casa na cidade, comprou o carro, né? Em todas as abordagens que ele sofre constantemente, devido a ser um ex-presidiário, ele sempre manteve toda a educação consciente com a corporação, e em nenhuma dessas abordagens pós ter passado o sistema prisional, ele não teve, não foi encontrado nada com ele, certo? E essas abordagens comprovam que o meu cliente tem o direito de voltar à condição que estava antes sem os registros criminais, tá? Eu acho que não. Perante tudo isso que foi falado aqui, como não há no Código Penal da Cidade, um artigo que determine o tempo mínimo pós o cumprimento de pena para o pedido de limpeza de ficha criminal, o requerente, o senhor Tonhão, está aqui hoje para mostrar que está apto a ter seus registros criminais apagados, tá? Para que assim consiga seguir uma vida, né? Sem esse estigma de ex-presidiário, certo? E conforme o artigo 94 do Código Penal, a reabilitação, só para deixar claro aqui, tá, senhores? A reabilitação poderá ser requerida, computando-se o período de prova de suspensão e do livramento condicional. Se não sobrevier revogação, desde o que o condenado tenha tido domicílio no país, né, o que eu acabei de dizer aqui, o senhor Tonhão tem uma casa na favela do Campinho, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, tá? Então, durante o período que ele esteve na cadeia, os policiais aí, o sistema carcerário estão aí para provar, né, que ele teve um bom comportamento dentro da prisão, certo? E o comportamento público, todas as abordagens que ele sofre constantemente, até mesmo por ser um morador de favela, né, e ex-presidiário, ele sofre várias abordagens aí todos os dias e tem mostrado um bom comportamento aí desde a última passagem, tá? De vez em quando dá umas travadinhas, mas ele não tem que fazer, não. É, tem respeito causado pelo crime ou demonstrado a absoluta impossibilidade de o fazer, tá? Então, o nosso pedido aqui, né, mostra que o meu cliente segue todos os pré-requisitos aí para poder ter a sua ficha limpa, tá? Portanto, fica claro que o meu cliente é um homem íntegro, honesto, aprendeu com seus erros e tem todo o direito aí de ter os seus registros criminais limpos e apagados aí. Muito obrigado pelas palavras, doutor. Agora eu passo a palavra para o Ministério Público, para ele apresentar as contras-razões em cima das afirmações do patrono do requerente, por gentileza. Perfeito. Ai, meu Deus. Primeiramente, agradeço a palavra, Luciano, que eu trouxe esse mundo de direito. Gostaria de cumprimentar todos os senhores que compõem esta mesa aqui nesta noite. E, bom, o Ministério Público repudia e diz que, em nota, não aceita nenhum tipo de limpeza de ficha. Em nota, já tô limpo. Devido à situação de que o mesmo já sofreu um mandado de busca e apreensão, querido pelo juiz de direito, Rafael Cardoni, mostra também em anexo que o crime de reincidência foi o mesmo da sua primeira pena, sem contar que no mandado de busca e apreensão, com o mesmo fã, ele também foi encontrado um tipo ilícito pela residência, não é de interesse da sociedade brasileira, que é um cidadão que atrapalhou vida, efetuando o tráfico de drogas entorpecentes pela sociedade brasileira, seja reabilitado e retorne com o círculo do governo da sociedade brasileira. Nossa, dá pra entender muito o que ele tá falando, tá travando, velho. Mas eu tô com ele, mano, tô com o Ministério Público, isso aí é verdade. A sua limpeza de ficha é uma data bem suspeita, digamos que muito distinta desde o primeiro crime apresentado no seu histórico criminal. Se fosse realmente do interesse do mesmo, creio que na sua primeira passagem ele teria se restringido de cometer demais crimes. Além de que ele cooperou, como cita o mandado da Polícia Federal, ele cooperou com o desmanche de veículo nos registros. Ele se apresentava como ser idôneo também, cooperava com o crime organizado e se realmente fosse do interesse da parte a limpeza de ficha do mesmo, ele teria recorrido na exclusão do seu histórico criminal na primeira passagem. A gente pode também observar que o artigo 5º da Constituição Federal garante os direitos básicos a todos os cidadãos e ele também cita que nenhum desses direitos podem ser violados e que todos os cidadãos são iguais perante a lei. A gente confundera todos os crimes praticados pelo senhor Tonhão da Silva infringindo todos os direitos que os demais cidadãos tinham para com este artigo. Caralho, é doceado. Assim garante o Código Penal, como um cidadão que infringe o direito de outro não tem direito nenhum a recorrer ao respectivo caso. Então o Ministério Público finaliza sua fala aqui repudiando qualquer tipo de limpeza de ficha, declarando sua nota final como contra limpeza de ficha e arquivamento de histórico criminal da parte requerente. Então a palavra é o ministério público de direito. Muito obrigado doutor, muito obrigado do Ministério Público. O doutor Zé Dirceu tem o direito à réplica, se for do seu interesse. Sim, senhor. Então, vossa silência, só queria reiterar aqui, alegando aqui para o Ministério Público, novamente o artigo 94 do Código Penal. Ele disse que o senhor Tonhão acabou com algumas vidas aí, fez mal para algumas vidas, e eu reitero aqui que no artigo 94 do Código Penal, desde que o requerente tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de eu fazer ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou da dívida, o meu cliente tem o direito sim de estar pedindo essa limpeza dos antecedentes criminais. Durante as suas passagens, ele se encontrava em uma outra situação financeira, em uma outra qualidade de vida. Hoje em dia, meu cliente está empregado, tem ciência dos atos que ele cometeu, e está aqui para buscar uma nova oportunidade. Eu acho que o juiz vai fazer pergunta, isso sim. Então, eu reitero que ele estava em outra situação de vida, precisando de dinheiro, tem família para sustentar, então ele está ciente dos erros que cometeu, e venho aqui perante vossa excelência pedir a limpeza dos antecedentes criminais. Essa palavra é o senhor. O Ministério Público tem interesse numa tréplica? Por favor, vossa excelência. O Ministério Público também volta e diz que os danos causados às pessoas, não há possibilidade de serem ressarcidos, visando que o uso de entorpecentes é algo que não há como ser exclusivo da vida de uma pessoa. Ela perdeu tempo, ela perdeu dinheiro, ela perdeu saúde e qualidade de vida enquanto fazia uso de entorpecentes. Concordo com você, ministério Público. São coisas que são totalmente inviáveis a ser recompensadas a esse tipo de cidadão. Exato. O Ministério Público quer ressaltar também que não há motivo para o senhor Tonhão da CIVA requerir uma limpeza de ficha, sendo que ele tem todos os direitos garantidos por Constituição, e ele tendo sua ficha com alguns crimes, nos quais estão citados nessa mesa, ele tem todos os direitos e pode fazer qualquer outro tipo de coisa dentro do Estado brasileiro e da nação, assim como qualquer outro tipo de cidadão. O Ministério Público retoma a palavra hoje de direito. Exatamente. Concordo com você em parte, ministério público, mas eu acho que eu não estou falando nada com ele, só estou falando aqui fora. Zé Dirceu, por gentileza, o senhor arrolou alguma testemunha, que seja do interesse do requerente, alguma prova documental que tenha o vínculo empregatício do seu cliente ou algo que possa comprovar que o senhor Tonhão da Silva está realmente empregado? Sim, eu tenho sim, senhor. A gente tem a carteira de trabalho do meu cliente, ele está registrado como taxista. Meu Deus, eu não estou aqui não, velho. Senhor Tonhão, o senhor trabalha de taxista há quanto tempo? O senhor vai fazer umas três semanas, senhor. Três semanas, correto. Mais intensivo, mais intensivo na última semana. E o senhor tem alguém que possa provar que o senhor eventualmente tem feito trabalho de taxista ou algo do tipo? Até tem, senhor, só que eu entrei em contato com o mesmo e ele num momento não se encontra. Mas já peguei vários clientes, sim. Zé Dirceu, o senhor depois pode estar colocando em anexo para mim, por gentileza, nos memoriais. Mas, esse documento que o senhor falou que tem, que comprova o vínculo empregatício do senhor Tonhão, tá ok? Sim, senhor. Dando uma olhada aqui, senhor Tonhão, o senhor agora tem residência fixa, né? Exato, senhor. Eu estou vendo aqui. Não fala que vocês vão olhar, não. Não sei, senhor. Só um minuto, deixa eu dar uma olhada. Eu respondi, eu não sei se saiu minha voz, eu falei de novo. E o que que, qual que é o objetivo do senhor, senhor Tonhão, de estar realizando essa limpeza de antecedentes criminais? O senhor tem algum motivo específico? Sim, senhor. O senhor só pretende limpar o seu passado, porque agora o senhor tem uma vida nova? Enfim, quais são os motivos que... Além desse motivo, lógico, todo mundo quer ter um nome limpo aí na sociedade. E também tem um outro motivo, que eu já registrei umas três ou quatro vezes um BO aqui na delegacia, que roubaram moto minha, roubaram carro meu, já fui sequestrado e falta um pouco. Daqui a pouco eu estou morto aí. Nessa cidade aqui, parece que o policial só fica nessa redondeza aqui da DP. Então, o real motivo é para eu poder me proteger. Aí eu estava querendo estar tirando um porte de arma, para em algum momento, se eu tiver de reagir, terá algo para me defender. Ah, então o seu maior interesse é o porte de armas, então. Também, senhor, também. E esse seu passado, esse seu registro, gera algum problema para o senhor? Algum tipo de preconceito por parte das autoridades policiais? Ou algo do tipo que influencia diretamente na sua vida nova e nesse objetivo novo de vida que o senhor tem dessa categoria? Não, senhor, é que não sei, né? Que eu não consigo adivinhar se o rapaz está vindo com mais intenções para o meu lado. Mas eu sei é que se passa dez policial do meu lado, nove me para. Isso eu tenho certeza. Mas garanto que, como o rapaz ali falou, nesses últimos 36 dias aí, todas as vezes que eu fui abordado, respeitei e nada aconteceu. Nada foi contrato, até porque eu não estou mexendo com nada mais disso. Não sei se a pergunta foi essa, mas foi assim que eu respondi. Então, senhor Tonhão, o que acontece? O senhor adquirindo essa limpeza de ficha, o senhor vai ter que ser obrigado a cumprir alguns requisitos, caso seja estabelecido. O senhor tem que se comprometer com o poder judiciário, com a sociedade, de modo geral, de estar realmente assumindo essa postura de cidadão idôneo, não se envolver com nenhum tipo de crime, atividades criminais, coisas do tipo, porque eu já fiz algumas audiências de outros interessados nessa limpeza que conseguiu. Hoje em dia nós temos, por exemplo, médicos, mecânicos, até advogados mesmo. As pessoas conseguiram se reintegrar na sociedade, sabe, senhor Tonhão? Então, é um voto de confiança que o poder judiciário dá para o interessado. Exatamente. Só que para isso é preciso que o senhor também cumpra alguns requisitos, e esses requisitos são essenciais para mostrar a boa vontade do senhor em reparar os danos que o senhor no passado cometeu com a sociedade, não chega a ser um débito, mas é mais da parte de boa vontade mesmo do senhor, de mostrar que agora o senhor tem reputação elevada. Então, eu estou dando uma olhada aqui na ficha do senhor, por isso eu ser reincidente, isso pesa um pouco, até por isso que é do interesse do Ministério Público que essa audiência foi marcada, porque dependendo dos crimes, do passado dos interessados, a gente acaba conseguindo julgar de ofício e nem precisa marcar audiência, mas devido a essa reincidência do senhor, a gente está marcando essa audiência aqui hoje, e eu estou dando, deixa eu dar uma olhada aqui na ficha do senhor. Pode olhar, fica tranquilo aí. Eu vou até pedir a atenção do Ministério Público, porque eu vou estar fixando, se for de acordo do Ministério Público, a gente vai estar dando esse voto de confiança para o senhor Tonhão, que está ok, mas ele vai precisar preencher alguns requisitos para que essa limpeza de antecedentes criminais seja concedida para ele. Fala qual, porra! O senhor promotor, se está de acordo com o Ministério Público, porque o judiciário ele acredita que as pessoas sim podem mudar, melhorar, enfim, todo mundo tem direito a uma chance, entendeu, visto que agora o senhor Tonhão não está se envolvendo com a criminalidade e tudo mais, não tem mais esse interesse nessa vida fácil, enfim. Exatamente, jamais, isso aí é muito ruim. Pô, ele olha pra caralho, até agora não falou qual os requisitos, mano. E os requisitos seriam qual, ou o senhor? Sim, exatamente isso, estou verificando aqui. Ah, ele não sabe qual os requisitos. Parece que é eu que tenho que fazer as perguntas agora, né? O mundo virou. O Ministério Público está de acordo com se a gente fixar um teste psicológico para o senhor Tonhão, para facilitar as suas faculdades mentais. Se tiver cortes aí, guys, é porque está travando, vocês vão entender nada. O senhor Tonhão vai ter que cumprir serviços contrários para que essa limpeza de ficha seja concedida. Nem ferrando, velho. As horas eu vou estabelecer em sentença. Ok, senhor Tonhão. O Ministério Público está de acordo com os requisitos? Caraca, mano. O Ministério Público pede a palavra novamente. O pessoal está efetando uma pergunta ao interessado, por favor. Beleza. Senhor Tonhão, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor e que o senhor respondesse honestamente. O senhor acha que as pessoas que consumiram os entorpecentes, que vieram do senhor, que o senhor transportou até a cidade, o senhor acha que a vida delas, como que está hoje em dia? Você acha que esses danos são cabíveis de ser reparados? Eu peço a palavra para o silêncio. É isso aí, advogado. Essa é uma questão que o senhor do Ministério Público vem batendo na tecla. E eu não vejo no nosso artigo do Código Penal aqui alguma parte que diz sobre isso que ele está falando. E eu não sei se o senhor está querendo acrescentar algum artigo, ou querer mudar a posição do seu juiz aqui, da vossa excelência, mas eu não vejo relevância nessa pergunta dele. Bom, eu acho que a pergunta tem total relevância, porque no inciso 3 do artigo 94, o que o artigo diz é bem simples, se ele tenha ressarcido completamente o dano. Então a minha pergunta foi bem clara. A minha pergunta foi se ele acredita que o dano causado por esse tipo de situação tenha sido completamente já pago, e que as pessoas não tenham mais prejuízo, e que o prejuízo que elas tiveram no passado, hoje em dia, não tenham mais validade, não tenham mais um peso na vida dessas pessoas. Então a interesse do Ministério Público é saber a posição do interessado referente a isso. O senhor Tonhão tem a escolha de responder a pergunta, mas também o senhor tem a escolha de se manter inerte, ou seja, calado, a respeito da pergunta feita pelo Ministério Público. Eu vou me manter calado, senhor. Então, o... Manifestando... Eu vou falar o que, pô? A palavra do judiciário, eu na posição que me foi concedida, eu acredito que... Vou complicar meu lado não, filho. Vou falar ou falar merda. Devido aos processos que eu pego, a experiência que eu tenho, por exemplo, o tráfico de drogas acaba sendo o caminho mais fácil para os cidadãos da cidade adquirirem aquela falsa ilusão de riqueza e tudo mais, a gente sabe que esse caminho é complicado, é um caminho que eventualmente não leva a nada, mas que as pessoas podem mudar devido à experiência que eu tenho aqui, casos concretos, casos reais, de pessoas que resolveram tomar outros caminhos. O que eu estou estabelecendo é um voto de confiança para o senhor Tonhão, eu peço até a flexibilidade do Ministério Público a respeito disso, mas, senhor Tonhão, eu peço que o senhor se comprometa primeiramente com a sociedade, mas também com o judiciário comigo. É um voto de confiança que eu estou dando para o senhor, concedendo desde que estejam cumpridos esses requisitos que eu estabeleci, então é um voto de confiança que eu estou dando para o senhor. Eu vi aqui que o senhor mora na favela do Campinho, o senhor é morador, não tem nada a ver com as coisas que acontecem lá, mas eventualmente, provavelmente, o senhor conhece alguém que, sei lá, pratica alguma atividade que não seja bem vista aqui na sociedade, mas eu peço que o senhor não caia nessa ilusão de fazer alguma atividade futura que seja ilícita ou que gere algum problema para a sociedade, porque qualquer ação futura que o senhor cometer, essa limpeza de antecedentes criminais não vai ter valido de nada, o interesse do senhor é o porte de arma, o senhor vai perder esse porte de arma, então tudo isso que está acontecendo aqui agora não vai ter nenhuma relevância futura para o senhor, entendeu? É por isso também que eu estou dando esse voto de confiança para o senhor, porque realmente a cidade está com os níveis de criminalidade bem alto. Exatamente, senhor, exatamente. E eu acredito que o cidadão, ele merece sim ter um direito futuro de ter uma autodefesa para proteger seus bens e suas conquistas. O Ministério Público está de acordo, como eu disse, eu peço a flexibilidade do Ministério Público, mas o senhor, promotor, tem algum adicional, alguma sugestão para que a gente pode estar concedendo essa chance para o senhor Tonhão da Silva? Ou o senhor está de acordo com o estabelecido? Ou o senhor não está de acordo? Qual que é a posição do Ministério Público? A posição do Ministério Público, apesar de que o senhor Tonhão deixou uma dúvida na pergunta feita, o Ministério Público se apresenta com bom senso ao Judiciário, entende a posição de segunda chance que todo cidadão brasileiro deve ter, mas o Ministério Público vai requisitar ao Poder Judiciário que, na proferida sentença, que anexe ao senhor Tonhão, além do teste psicológico que o mesmo poderá e será sujeito a estar realizando, que o mesmo realize esse mesmo teste no mês seguinte e no outro mês ainda, ou seja, que o teste seja realizado no mínimo em três meses, para que o Poder Judiciário tenha ciência do estado mental do senhor Tonhão e entenda que, realmente, não está sendo somente algo passageiro, que ele tenha mudado de vez na sua vida. Complementando com o seu pedido, se o Ministério Público estiver de acordo, eu posso estar dando a sugestão de, ao invés de ele estar realizando o teste psicológico, ele pode estar se apresentando tanto ao Judiciário quanto ao Ministério Público, eventualmente, para comprovar que ele ainda possui vínculo empregatício, que ele está contribuindo com a sociedade, vindo trazer para a gente o histórico dele de serviço comunitário, se o Ministério Público estiver de acordo, ao invés de ter que realizar três exames psicológicos, visto que, acredito eu que um exame psicológico já comprova a sanidade mental do interessado, então seria mais interessante que ele comprovasse as ações que ele vem cometer e que ele vem efetuando pela cidade, ao invés de um mero teste psicológico. O que o Ministério Público vai achar disso? O Ministério Público aceita esse vínculo que o senhor Tonhão deve ter, de apresentar para o Poder Judiciário, em um tempo determinado, a sua idoneidade perante o estado, e comprovando sempre o seu estado empregatício, mas também o Ministério Público suplica para que seja acatado a solicitação do teste psicológico no período de três meses. Que isso, mano? O cara é retardado, velho. Pra que isso tudo? E aí, advogado, você abre a boca não? Porra, vai aceitar tudo? O patrono do interessado tem alguma... É, tem que ter, mano. Vai, abre a boca. Tá nois aí, mano. Você tem ciência, você quer saber sobre algo? Tem ciência, sim, quero sim. Então, eu não sei se é a de ciência do Ministério Público aí, o problema que nós estamos tendo aí na cidade com os psicólogos aí, né? E, perante isso, eu acho que fica um pouco inviável essa questão de comparecer aos psicólogos a cada três meses. Eu não sei se está sendo solucionada essa questão também, né? Mas a gente sabe que os psicólogos da cidade aí estão em falta, né? Eu queria ter uma certa possibilidade aí de mudar essa questão do psicólogo aí. A respeito dos psicólogos da cidade, o Judiciário está... A gente está entrando com reuniões com os superiores do SAMU, os psicólogos, e eles estarão... já deram uma posição para a gente que estarão nomeando mais psicólogos para poder solucionar esse problema que a cidade vem enfrentando. Mas eu acredito ainda que três testes seriam muitos, eu acredito que dois testes psicológicos acho que a gente consegue atingir o nosso resultado final e acredito também que com todos esses requisitos a gente consegue comprovar o interesse e horas de serviço comunitário para serem apresentadas em sentença, porque eu tenho que dar uma maior verificada aqui nos games e contabilizar o valor das horas que serão cumpridas. Puta que pariu! E a apresentação posterior do interessado ao Judiciário, juntamente com o Ministério Público, para apresentar o seu vínculo empregatício, as suas horas completadas pelo serviço comunitário, apresentar seus contra-cheques, enfim, todos os... Serviço comunitário? Que porra eu vou ter que fazer, mano? Que porra eu vou ter que fazer, mano? Meu Deus do céu! Novamente, senhor Tonhão, eu reforço para o senhor para que o senhor continue nesse caminho do bem, entendeu? Não faço mais nada de errado. Trabalhando, entendeu? Não caia na tentação da vida fácil e novamente eu reforço que é um voto de confiança que o Judiciário está te dando. Sim, senhor. Ok, senhor? Galera, é o seguinte, o servidor reiniciou, caiu, só está aí o juiz agora, a gente só vai finalizar que ele já estava acabando, tá ligado? Felizmente não tem o que resolver. Alguém ou... Ah, o senhor falou que já é para finalizar, o senhor falou que está tranquilo? Sim, que é só eu te passar mesmo os critérios que o senhor vai ter que cumprir para eu poder estar tendo essa limpeza de ficha efetuada. Correto, eu só não entendi a parte do trabalho que eu tenho que fazer, como é que é. Então, o senhor vai precisar estar realizando em conjunto com o SAMU um serviço comunitário. O senhor vai atuar como ajudante? Puta que pariu, né? Na função de paramédica, o senhor vai estar realizando um serviço comunitário, ajudando as pessoas, aplicando curativo, entregando medicamento, auxiliando mesmo. Isso seria quanto tempo? Então, eu vou estabelecer com base na ficha criminal do senhor. Correto. Entendeu? Mas é bem tranquilo, é um serviço comunitário, assim, só para o senhor mesmo. É uma forma do senhor restituir a sociedade, né? Devido ao seu passado e tudo mais. Correto. Sim, senhor. Já vou ter que sumir com aquelas coisas que eu tenho tudo lá, velho. Tonhão, né? Tu acha que... Tonhão. Sim, senhor. É isso. No mais, se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode estar tirando ela com o seu advogado. Ou então, o judiciário também está sempre à disposição de todos os cidadãos da cidade. Pode deixar, senhor. Ou cumprir todas as exigências aí. Mas aí, o senhor conversa com o seu advogado que ele vai estar passando direitinho pro senhor. Ele também já sabe como é que funciona o procedimento. Depois eu já tiro mais algumas dúvidas com ele, se tiver. Sim, senhor. Muito obrigado aí. Aí, qualquer coisa, eu falo com o advogado e já esclarece mais algumas coisas. Você pode estar procurando também o judiciário. Sim, senhor. Muito obrigado, hein. Eu que agradeço. Caraca, mano. Olha só a coisa que deu, hein. Vambora, vambora. No finalzinho ali, deu ruim, guys. Porque o servidor caiu, mano. E tem fila. Então, demora pra um caramba desses caras voltar, velho. Eu entro rápido porque, lógico, eu gravo aqui, porra. Os caras botaram pra mim o white list. Mano, como é que eu saio daqui, velho? Aqui. Os caras demoram muito pra entrar, velho. Tipo, é coisa de meia hora, velho. Porque o servidor tem 100, 110 cabeças, velho. É muita gente. Então, vamos lá, mano. É tudo certinho, então. Agora, o advogado, eu vou ter que ir lá fazer um teste de psicólogo, psicológico, sei lá. Vou ter que fazer trabalho voluntário no SAMU, mano. Olha as ideias, velho. Meu Deus do céu, mano. Ô, seu policial. Oi. Tem uns rapazes rodando aqui, ADP aqui, uns caras de roxo aí. Cuidado aí. Estão parando toda hora aí, olhando aqui pra dentro. Vamos lá, agora eu vou ter que pedir uma carona, velho. Um táxi. Estou acreditando aqui nesse carona. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No finalzinho foi mais um RP mais, tá ligado? Mais da horinha, mano. Esse tipo de RP é difícil de vocês encontrar, vocês estão ligados, né, mano? O cara tem que manjar pra caralho daquilo ali, velho. E eu não manjo porra nenhuma. Ainda bem que eu não precisei responder nada. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até a próxima semana. E é lógico que não, né, mano? Você acha que ia esquecer de agradecer todo mundo aí? Pô, ia esquecendo. Tem que agradecer. Então deixa eu agradecer todo mundo que virou membro do canal aí, mano. Lucão Game, Revenge FF, Fafazão, MBR Killer, Douglas Eduardo, Edson Games Dunga, Renanzinho FF, Silver Live Games, que é o Pedro aí, ó. Canal Aleatoriamente, Insanos BR, William Ribeiro, SKYNX Team, Wesley Gabriel, Games em Ação, D81, Chico e Sargento BR. Esses foram os últimos aí. Muito obrigado. Já estamos quase 100 membros, hein? Quase 100 membros do canal, cara. Falta 4 pessoas aí. Vamos tentar bater essa meta aí, demorou? Então é nóis. Até o próximo vídeo. Então obrigado a todo mundo que virou membro. Deixa aquele like agora. Compartilha. Valeu, falou e fui!